...perderam de forma muito significativa a sua renda, isso vai palperizar uma série de famílias, tirar acesso delas a serviços de saúde, a crise no emprego, a gente já mostrou que a cada 1% de aumento na base de desemprego existe consequência trágica e um aumento de 0,5% na modalidade, então já está estabelecido que...